Tô pensando que a vida é fácil, pare e releio o verso Tenho dado meu sangue e minha alma ao progresso Não tô tentando me encontrar, mas se encontrar me chame Rodeado de mosca, bairro é pro enxame Não sou eu, o causador do tsunami Mas tô surfando a onda que o jet ski passou vexame Talvez você se engane, meu foco não é o pódio A cara na lente errada e acabar com os meus negócios Saco de Jimmy, pesos que me põe pra baixo Seria o fim, só que esse posto é raso Falta pouco pra upar, a sorte fala mais alto Tô de follow no sucesso, só que estou com level baixo Trabalho no meu way up, pois é onde quero estar A vista é mais bonita, se tem algo pra olhar Tenho tidos de javô recentemente Mostrando o valor da prata e o bote da serpente Quando eu tava na batalha Você me chamava de paia Hoje que o jogo virou pitbull Virolesce por tapa na cara Só que a batida não para Volto virado pra casa Com o telefone tocando com a nega Dizendo aonde que eu tava Tô procurando respostas Pra completar a charada Enquanto no sangue dissolve E na pupila dilata Joguei minhas tretas na seda Com uma pitada de mágoa E carburei os meus problemas Até não sobrarem nada Escrevo o que sinto Falo que é sinistro E se for passei na letra Serei um mito Todo dia acordo para batalhar O hit na bomba Pra track bombar Eu saio de casa Pra nova missão A vida é uma escola E cada dia é uma lição Tenho escrito os rap Que são puro poema Esse game eu tô cheio do esquema Trepa caralho Pra poder aqui chegar Quantas noites Trampei sem parar Não digo que não sabe Ver se pegar a visão Antes de me criticar Me supere vacilão Sociedade só sabe julgar Se olho no espelho Antes de criticar Sou guerreiro Porque conquistei Desalve o mundo E empurro mais três Falou muito E acham que podem Cachorros que latem Não morrem Música 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 Legenda Adriana Zanotto